Mais de 500 pessoas participam da abertura da Semana Global do Empreendedorismo aqui no Auditório JK, na cidade administrativa. Durante o evento, o Escritório de Prioridades Estratégicas do Governo de Minas vai anunciar as 40 startups selecionadas em um projeto que financia o desenvolvimento de ideias inovadoras. A Semana Global do Empreendedorismo acontece simultaneamente em mais de 100 países entre os dias 18 e 24 de novembro. Para a Agência Minas, repórter Ana Flávia Nunes.